Claro que sim, né? Pra ganhar uma boa avaliação, tem que deixar eles dentro de casa, ficando andando. Vai viando. Oh meu Deus! Não! Que isso, mano? Saíram sem pagar? Que isso? Não, volta aqui. Vocês estão doidos da cabeça? Fizeram andar isso tudo aqui? Pra poder não me pagar? Cadê o meu dinheiro, mano? Não. Quero o meu dinheiro. Cadê o meu dinheiro, irmão? Você. Eu quero o meu dinheiro agora. Bom, beleza? Já tranquei aqui a minha casa, né, mano? Então, bora lá pra mais um dia de Uber. Bora lá. Fala aí, galera. Bem-vindos mais uma vez ao canal Batuta Gamer aqui. Falar com vocês é o Lucas. Estamos de volta aqui no GTA V com mais um vídeo da nossa série GTA V Uber. Motorista por aplicativo. Bom, galera. Hoje aqui pra mais um dia de trabalho na Uber. Dessa vez aqui com o Palio Atrative. Beleza? Que é um carro popular aí, ó. Muito top. Muito bacana. Hoje aqui na cor vermelha, né, cara? Ó. E se eu não me engano, acho que aqui no canal a gente trouxe já com esse aqui todas as versões do Palio disponível aqui pro GTA V, hein? Vai vendo. Ó. Muito top. Vocês vão vendo aqui, ó. Um modelo aí, ó. Bem bacana. Né, cara? Ó. Os carros da Fiat, cara. Não sei se sou eu que vejo assim. Eu só consigo enxergar os carros da Fiat vermelho. Vermelho. Não importa se é Cronos, se é Siena, Palio, a Uno, né, cara? Eu só consigo ver eles na cor vermelha. E particularmente, né, cara? Cabe muito bem assim com a marca. Porque é logozinho da Fiat ali, ó. Tá vendo? Ela tem um vermelho ali em volta do nome, né, cara? Então, muito bacana. E é esse carrozinho aqui que a gente vai estar rodando aí na Uber hoje, né? Já tranquei aqui a minha casa, como vocês estão vendo, né? Atualmente eu moro aqui, ó. Nesse barracão aí, né, cara? Ó. Muito top. Então, bora entrar no nosso veículo aqui de hoje. Beleza? Beleza? Aqui vocês conferem comigo o painelzão aí do Palio Atrativ. Né, ó. Aqui o interior dele que não tá... Não tá daquele padrão que vocês estão aí, né? Acostumados, então eu vou fazer a maioria, a maior parte desse trajeto aqui em terceira pessoa mesmo, tá? Mas esse início aqui eu vou fazer em primeira pessoa. Pra vocês sentirem aqui comigo o gostinho, né? Do Palio Atrativ. Beleza? Vamos então, pessoal. Acho que eu preciso abastecer, cara. Que quando eu estacionei o carro ali ontem... Eu só ajeitar essa câmera aqui, né? Que eu não tô conseguindo ver a rua direito. Beleza? Agora sim. Descendo aqui a favela, né, pessoal? Como eu tava dizendo ontem, cara... Eu notei que esse carro precisava abastecer um pouco, né? Como a gente vai rodar hoje o dia inteiro... Vou dar uma passada naquele posto da Petrobras lá embaixo. Tá abastecendo, né? Só pra confirmar pra vocês aqui... Mano, esse aqui não é um carro econômico, tá? É um carro que anda, mas ao mesmo tempo que anda, bebe muito. A única coisa que é a manutenção dele, né, cara? Em vista de outros carros aí... É mais em conta, ó. O baú está vazio, mano. Que milagre. Normalmente quando o sol tá quente assim, ó... A galera fica ali em massa. Beleza? Vocês estão curtindo a favela aí, mano? Visual bacana. Agora não pode mais falar favela no YouTube, né? Tem que falar comunidade. É isso aí, mano. Aqui, ó. Já tem um posto aqui. Posto BR, né, mano? Dá aquela abastecida... Fenomenal aqui no nosso palio atrativo. Beleza. Tem que desligar, né? Beleza? Vamos desligar. Vamos ter que sair. Enche o tanque aí pra mim, por favor. É. Pode encher o tanque. Ó. Vocês conferem aqui comigo. Ó, o palio atrativo aí, bicho. Muito top, né, cara? Ó o cromado dele. Ali a favela, ó. Nova favela, hein? Muito top. Ali, cara, tem uma caixa lotérica, né? Ali, ó. Ponte do Horda Vivo. Tem o mercado mundial. Tem o mercado extra ali. Muito top essa favela. E aqui, né, tem o posto aí da Preto Brás. Beleza? Bom, vou tá aqui pagando combustível aqui, né? O flanelinho. Bom, vou tá aqui, né, cara? É, acertando os valores aqui com o frentista. E daqui a pouco a gente continua aqui a nossa viagem. Beleza? Bom, galera. Tudo certo aqui. Então vamos continuar aqui, né? Vou tá ligando aqui o meu aplicativo da Uber pra gente iniciar. E já temos logo o nosso primeiro passageiro de hoje. Ali na frente, né? A 280 metros. Vou ter que dar a ré aqui, né, cara? Beleza? Vou dar a ré aqui. Vamos ver se esse palha atrativo é bom mesmo, hein? Vocês hoje aí vão ter as primeiras impressões. Que é a primeira vez que eu trago ele aqui no canal, hein, mano. A bozuna dele é alta. Beleza, é logo ali na frente, né? Onde o nosso passageiro vai estar. Só lembrando que hoje aqui a gente tem aquele esquema de avaliação. O passageiro, ele avalia ali como que foi a corrida. Os critérios aqui são o mesmo da Uber na vida real, né? De 1 a 5. E ele vai aqui na frente comigo, cara. Bacana. Primeira corrida aqui. 227 quilômetros. Então, bora lá, né, bicho? Vamos manobrar aqui mesmo, darão? Vamos simular aqui com qualidade. E a gente quer uma boa avaliação aqui na Uber, hein? Caramba, tanto quebra-mola aí. E esse bicho? Ó, já tem outro aqui na frente. Será que ali pra baixo tem mais alguma? Tá dando nem pra gente esticar o palha aqui direito, né? Bom, a gente tem 233 segundos pra gente poder chegar ao destino. E tentar ganhar essa gorjeta. Já vou aqui ativar a seta. Pra esse cara de trás aqui saber que eu vou pra lá. A seta não está funcionando, né, mano? O carol estão. Levar o carro pra fazer lanternais, mano. Como é que tá hoje na cidade? Carro com tudo copelado, semáforo tudo fechado. Desabriu? Até que foi rápido. Ó! Quase que chapa aqui em mim, cara. Estou obrigado a parar errado por causa dele. Dava pra mim passar, cara. Ele que ficou de zigue-zague aqui. Acabou perdendo o tempo do semáforo. Aqui vocês já viram, né? Que o sistema aqui... O semáforo é totalmente... Ó, beleza, abriu. Bora, meu filho. Até aqui não dá pra esperar não, pessoal. Senão a gente não ganha essa gorjeta, mano. E dá pra gente passar, vambora. Compulsão aí, ó. VIP 3. Bom, essa corrida aqui não vai ter como a gente ganhar a gorjeta, né, cara? Tô vendo. Gente de busão rodando na cidade hoje, hein? Que bacana, mano. Quase, hein, galera. Nossa, véi. É tão heavy. Desabriu, vambora. Estamos 580 metros pra chegar no destino do passageiro. Acho que isso vai custar um ponto na avaliação, hein? Mas tá tudo fechado, galera. Olha como é que tá isso aqui, mano. Ua, tá difícil hoje. Sai da faixa aqui o máximo que a gente puder. Ó, abriu ali. Vambora. A outra aqui na frente já tá ameaçando fechar. Beleza, é aqui que o nosso passageiro vai ficar. Vamos ver qual foi a nota que ele nos deu. 4.5 E essa corrida aqui rendeu 34 pratas, hein? É, bacana. 4.5 Creio que foi pelo tempo, né? Porque a gente demorou muito a corrida aqui. Bora fazer a próxima aí já. Já temos mais uma chamada por aqui na Uber. Logo ali na frente, a 200 metros. Parece que aqui já chegamos. Tem um carro estacionado, mano. Quem equivale? Que isso, mano? Olha que máquina moça deixou ali. Nossa, velho. Tá de parabéns esse carro aí, hein? Vai vendo. Fala, meu querido. E aí, tudo certo? 10 quilômetros, galera. Deixa eu ver. Mano. Mano. Sei lá, em Paleto Bay. E eu não estou afim de fazer essa viagem, não. Ele pode me pagar 500 contas aqui que eu não vou para o Paleto Bay essa hora. Não vou mesmo. Cancerei a viagem. Ficou chateado aí, ó. Como vocês viram, né? Bateu com a porta do carro, mas eu não posso fazer nada. Onde ele chegou aqui no carro que eu vi? Lá em Paleto Bay não. Cancela. Quero fazer viagem mais curta, mano. Até doido. Ó, vamos ver. Vai estar assinando um carro um pouco aqui no canto. Beleza. Olha, são esses três aí. Vamos ver para onde eles vão, mano. Não foi muito longe. Nem pensar. O que? Ó, menos de um quilômetro. Tá vendo aí, gente? Sai daqui, mano. Beleza, vamos embora. O carro tá dando uma baleada conforme o forno tá subindo aqui, hein? Ó. O que é ser, mano? Não tá indo. Tá indo. Esse é ali atrás. Manobrar ele aqui, mano. Fica ele aqui. Manobrar. Não tem retrovisão, mas tudo bem. Mas parece que é aqui. Essa galera vai ficar, vou ter que entrar aqui com eles? Claro que sim, né? Pra ganhar uma boa avaliação, tem que deixar eles dentro de casa, ficando andando. Vai viando. Oh, meu Deus! Não! Não! Que isso, mano? Saíram sem pagar? Que isso? Não, volta aqui. Vocês estão doidos da cabeça? Fizeram andar isso tudo aqui? Pra poder não me pagar? Cadê o meu dinheiro, mano? Não. Quero o meu dinheiro. Cadê o meu dinheiro, irmão? Você. Eu quero o meu dinheiro agora. Tá ficando doido? Tá maluco? E eu, hein? É mole. Logo vi. Menos de quilômetro a correr. Cadê o meu dinheiro, irmão? Cadê o meu dinheiro? Não corre, não. Não corre, não. Eu quero o meu dinheiro agora. Eu não trabalho de graça. Tá ficando doido você? Tá ficando maluco? Pega o meu Uber assim que ia andar de graça. E eu, hein? Tá de sacanagem com a minha cara? É mole, rapaz. Pega o meu Uber assim. E eu vou encontrar os outros dois, tá? Pode deixar. Fica tranquilo que eu vou encontrar. Marquei a cara de vocês. Serviram isso, galera? Serviram, mano. A gente fez a viagem de boa. E simplesmente não quiseram pagar, mano. Estão achando que a gente trabalha, sei lá, de graça. Quer pegar o Uber e andar de graça? Não, comigo isso não cola, não. Vou fechar aqui as portas do meu Uber. Mano, vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um café pra me descansar. Vou cancelar o dia por hoje por aqui. E a gente se vê, é claro, no próximo GTA 5 Uber, cara. Que não dá, não. Serviram aí, mano. A gente procura trabalhar de boa. Mas eles vêm aí pra ferrar com a gente. Já estragou o meu dia isso aí, cara. Trabalhei de graça aqui. Combustível não tá barato, como vocês percebem. Eu quero andar de Uber, mas não quero pagar, não. Mas é bom pra se ver. Bom, é isso, cara. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau. 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 E aí